Tem 5 processos, 48.500, 748, 2012 e 40. Reajuste tarifarinal de 2012 da Energiza para a Iba Distribuidora de Energia, a partir de 28 de agosto de 2012. Diretor relator, doutor Julião Coelho. E manifestação da Procuradoria? A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade a decisão a ser proferida pela diretoria. O doutor Scaloni foi até mais rápido do que eu... Não, isso é bom. É mais pragmática, né? Que eu achei que no início tinha feito um e dois, né? Aquele perguntou e já vai logo a resposta. Agora sim. Então vamos lá, senhores. Vamos passar então para a fundamentação. De acordo com a nota técnica 287-2002 da SRE, O efeito médio é de 3,78. Aí abaixo no item 5 está o detalhamento dos itens de custo. Percebe-se que a parcela A variou 5,91 e tem participação em RT de 3,35. Uma redução significativa dos encargos setoriais, variação de menos 17,74. Custo com transporte de energia aumentou 10,34%, sobretudo em razão do aumento da rede básica, dos custos relativos ao transporte de energia na rede básica, tanto fronteira quanto a rede básica em si. Transporte, compra de energia, variação de 11,77. A parcela B variou 5,54%, participação em RT de 2,40. Chega-se então ao IRT econômico de 5,75. Com os financeiros do período, o reajuste com o financeiro soma 6,96. Aí saem os financeiros do IRT anterior de 3,18 e chega-se assim ao efeito médio de 3,78. Esse efeito médio vai ser percebido na forma do quadro subsequente ao item 8, do qual se percebe que por baixo a tensão, o aumento é de 3,60%. O maior aumento é percebido pelo grupo A3, 5,40. Com relação à parcela A, vale destacar a redução da CCC, variou menos 48,71, em razão da consideração do custo unitário proposto para o exercício de 2012, de 7,75 reais-mengote-hora contra os 15 reais-mengote-hora utilizados em 2011. Na parcela B, o GPM foi de 6,67, subtraído do fator X de 1,14. Chegou-se assim, então, aquele valor de 5,54, que impacta o IRT em 2,40, o IRT econômico. Abaixo o gráfico com a composição da receita, distribuição com 31,9% aí na faixa em azul. Tributos e encargos somando 32,3, constituem um maior custo, maior fatia de custo, tributos e encargos. Quanto aos componentes financeiros, que totalizam 1,21% do IRT, cabe destacar o impacto de 0,89% relativo à aplicação de descontos especiais no consumo de energia elétrica, das atividades de irrigação e aquicultura. E 0,88% é referente ao repasse e previsão de sobrecontratação. Na tabela subsequente ao item 15, as diferenças entre o pleito da energiza e o calculado pela SRE. Diferenças dessas que residem nas despesas com aquisição de energia, decorrente das diferentes previsões de PLD que foram utilizadas para precificar o custo da energia térmica, decorrente dos contratos por disponibilidade, e na RGR, em que a empresa estimou um valor de R$ 5,9 milhões a maior. Na CVA, ao contrário, a empresa estimou um valor menor, R$ 4,4 milhões, e teve também diferença no ajuste compensatório correspondente à reversão da previsão de subsídio baixa renda concedida no ano anterior e sob substituição pelos valores definitivos apurados e validados pela SRTC no valor negativo de R$ 2,5 milhões, aproximadamente. O aditivo que assegura a neutralidade dos encargos da parcela A levou a uma redução de R$ 7,5 milhões, aproximadamente, correspondendo à redução de R$ 0,67 no IRT médio. Do exposto com base nos autos do processo, voto pela emissão de resolução homologatória com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarefas da energia da Paraíba, que conduz o efeito médio de 3,78%, fixar a TURJ, aprovar os valores da cota anual da CCC e da previsão anual dos encargos do sistema de energia de reserva para o período de 28 de agosto de 2012 a 27 de agosto de 2013. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, só porque esse foi mais comportado. de TURJ de homologar o reajuste anual das tarefas da energia da Paraíba e a partir de 28 de agosto de 2012, conduz o efeito médio de 3,78% a ser percebido pelos consumidores da funcionária, fixar a TURJ e aprovar os valores das cotas de CCC, cargo de serviço de sistema e energia de reserva para o período tarifário. TURJ de homologar